E aí Desce o carro! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? 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 Estou com uma pistola de cola quente? Acabou que você tá nele, ajudo colocar no porta-mala. Vamos, coloca aí o porta-mala, colocar ele. Calma, calma, calma! Tem que tirar essas coisas aqui. Não, não, vai assim mesmo, cara! Não pode amassar as coisas dos meus alunos. Não pode amassar, vai assim mesmo, coloca aí. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Se for sequestro eu sou professor, eu sou professor, eu não tenho nada. Onde vocês estão me levando é pegadinha, né? Vocês são do teatro, vocês estão me levando pro show, não é? Calma a boca, fica quieto, senão eu vou atirar, hein? Ué, se eu não tiver dinheiro, a gente fala um consignado, né? Tchau! 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 Aquela aula que eu estudei, cara... Eu sentava nessa cadeira aqui, nessa carteira aqui. A professora saia, a Vilma saia lá do lugar dela, ela vinha aqui, às vezes apertada na minha bochecha e... Pô, no meio de tantos alunos eu... Eu me sentia único, eu me sentia especial e... Eu nunca vou me esquecer do que eu vivi nessa sala, do que eu vivi... E mesmo que eu me esqueça dos momentos que eu vivi aqui, eles estão... Eles estão eternizados em mim, cara. Aqui é onde eu apresentei meus primeiros trabalhos... Meus amigos foram a minha primeira plateia. Obrigado. 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 Obrigado, meus professores. Dulce, Vilma, Ana Paula, Luana, Amarildos, professor Paulo. E... Eu acho que é a maneira de eu retribuir tudo isso que eu tive, tudo isso que eu aprendi, todas as marcas, todos os afetos. É eu fazendo o que eu sei fazer de melhor, que é fazer o povo rir, que é fazer os professores rir. E quando eu subo no palco, eu não tenho dúvida que os professores sobem junto comigo. Eles estão dentro de mim. Ó, tocou o sinal. Tocou o sinal, então vamos fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, para retribuir a todos os professores do mundo, que é fazer o povo rir. Vamos lá, vamos fazer esse povo da risada. Senhoras e senhores, recebam ele com muitos aplausos e muita energia! Diogo Almeida! Boa noite! Muito feliz de estar aqui, uma honra! Boa noite você que está em casa, está assistindo, só de legging. Essa é a vantagem de assistir em casa, que você está de legging. Deixa eu fazer um registro aqui, muito pelo contrário, todo mundo muito bonito. Os alunos vêm e nem reconhecem. Os alunos vêm e falam, é tia nova? Tão bonito que está todo mundo aqui. Parabéns para vocês, que estão belíssimos, belíssimas. Fizeram até cartazes aqui, ó. Escrito quadrilho pedagógico de Suzano e EVA e glitter ainda. Pegaram o material da escola, né? Por isso que faltou lá. Olha, pompons, cartaz aqui lindo, obrigado. Pessoal de cima, boa noite, boa noite, boa noite. Esse lugar maravilhoso. Ah, que legal! Para mim é uma noite muito especial. Espero que seja para você também, não é? A minha missão hoje aqui, vou frisar bem, espero que você entenda. A minha missão é que você vá embora melhor que você chegou. O que não é difícil, porque se é professor você está sempre mal. Você fica feliz quando você ganha uma caneca. E você já tem oito, nem é uma inédita. Então, mas esse show é para todos vocês, é uma homenagem para todos os profissionais da educação. Então, salva de palmas para todos vocês, que vocês merecem. Muita valorização, muito respeito, não é? Salva de palmas para todos, todos, para você também, que está aí no sofá de legging. Viu, deixa eu, eu gosto de começar esse show refletindo a partir da ótica da minha vida, que as pessoas ficam curiosas. Eu falo, Diogo, quem são as suas referências na educação? Piaget, Vygotsky. A primeira referência que eu tenho de educação é minha mãe, que a minha mãe, ela foi professora. E eu falo isso no outro show, mas eu gosto de esclarecer, minha mãe foi professora. Mas, mamãe, ela já era desequilibrada sem ser professora. A minha mãe, ela batia na gente, sem motivo. Eu lembro uma vez que a mãe estava batendo em nós, eu falei, mãe, mãe, mas não fiz nada. Ela falava, mas você vai fazer. A minha mãe batia no pré-pago, ela dava surra de crédito de nós. Ela batia antes de acontecer. Mas não é que, você que tem filho, não é isso que professora é impaciente. Não é isso. Deixar aqui muito claro, quebrar esse estigma. Não é que a professora não tem paciência. A professora tem paciência. Mas toda paciência que ela tem, ela gasta na escola. A hora que volta pra casa, volta só o ódio. A professora faz filho pra poder bater. Ela, não, e ela gosta tanto de bater, que às vezes ela fala, a minha mãe olhava pra nós e falava assim, ó, e se um aprontar, apanha todo mundo. Olha só a necessidade de bater. E minha mãe, ela tinha esse dom. Ela batia às vezes, a gente nem tinha aprontado, mas parece que ela pressentia. Mas isso é experiência do quê? De sala de aula. Isso é experiência do quê? Você sabe, eu sei que é professora, eu sei que fica em sala de aula, você sabe. A professora tem um dom diferenciado. Parece que ela consegue sentir o cheiro da bagunça. Parece que ela vê os alunos longe e fala, estão aprontando lá, os capirotinhos estão aprontando. Estão aprontando. Tanto é que tem professora que é tão sensitiva, tem professora que às vezes ela consegue chamar a atenção da turma virada pro quadro. Chegou! 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 Parou! Vamos parar! Eu tô vendo! Eu tô vendo! Como é que tá vendo atrás dela, cacete? Atrás dela! Né? Parece que vem com uma câmera de rena leg instalada aqui, ó! E tem uns professora que precisam, né? Tem uns que tem um porta-mala grande. Nossa, tem umas que são sedã. A leg até sofre, a leg. A leg tá aqui, ó. Ninguém solta a mão de ninguém! Nossa, ela tira a leg e a leg até suspira. A leg até comenta com a moleque. Hoje eu achei que eu fosse rasgar, meninos. Nossa! Não, tem umas também que é pra dentro. Tem umas que parecem o Renault Quid. Tem umas que é aqui, ó. Nossa, parece que a bunda foi finalizada a vaca, ó. Pra dentro aqui, ó. A leg chega a sobrar. Nunca vi leg sobrando. A leg sobra. Tem que levar na costureira pra ajustar leg. A leg sobra. Não, tem tanta leg sobrando que ela peida e chega a chacoalhar a leg. Nunca vi leg sobrando. Que loucura, né? E minha mãe... Minha mãe era dos anos iniciais, né? Minha mãe é aquela que não podia ver um reciclado, acumulador. Toda escola tem um acumulador. Minha mãe é acumuladora. Você conhece quem é acumuladora da escola? Você sabe de que eu tô falando. Ou você já juntou as coisas pra ela. Às vezes eu guardo duas garrafas pet. Ah, eu trouxe pra você, amiga. Aí... Aí... A minha mãe, às vezes, ela levava as coisas pra casa e tudo na cabeça dela virava atividade. Tudo. Às vezes ela chegava lá com três sacolas e garrafas pet lá. Aí meu pai falava, que que é isso? Ela, vou usar! Tudo era vou usar. Garrafa pet, vou usar. Caixa de papelão, vou usar. Caixa de uva, vou usar. Revista véia, vou usar. Folhete de mercado, vou usar. Às vezes minha mãe chegava com semente, madeira, pedra, mato, vou usar. E eu acho que meu pai morria de medo. De um dia minha mãe chegar com um desconhecido em casa. Imagina. Às vezes é só o homem da internet. O meu pai vai usar. Minha mãe, não, já usei. Minha mãe era muito doida, porque assim, né? Vamos falar a verdade. Às vezes a minha mãe... Porque o filho de professora sofre, o marido de professora também sofre. Tem uns maridos aqui da... Queria agradecer a presença dos maridos. Dá pra saber quem são os maridos de professora. Os mais tristes. Tem que pedir autorização até pra rir, pra sorrir. Vamos falar a verdade. Entre nós não precisamos mentir aqui. Vamos falar a verdade. Falar a verdade. Entre nós não precisamos mentir, que falar aqui vai ficar aqui. Quando você é casado com uma pessoa normal... Já é processo natu? É, vão completar. Vocês sabem. Vocês já fizeram isso com os alunos dos seis. Vamos lá. O jogo virou. Quando você é casado com uma pessoa normal... Já é processo natu? Não. Não. Eu vi gente que não fez. Eu acabei de falar. Eu vi gente que não fez. Sério. Eu não entendo. Eu não entendo. Sabe? Eu não consigo entender. Se não é pra participar, por que que vem? Se não é pra participar, por que é que vem? Por que é que tá aqui? Sabe? Pelo amor de Deus, a gente pensa em tudo pra vocês. Em tudo. Tudo. Pensamos num show legal, num cenário bacana, numa luz legal. Pra quê? Pra quê? Sabe? Pra chegar aqui e não ter um pingo de reconhecimento. Eu me sinto um palhaço aqui na frente, um palhaço. E o pior, sabe o que é pior? Atrapalha quem tá afim de participar. Que pode não parecer, mas tem gente que veio aqui, que veio afim de aprender. É por causa da presença? Fala. Fala. Nossa, eu com prazer vou colocar a presença pra vocês. Vamos de novo. Bem alto. Todo mundo. Quando você é casado com uma pessoa normal, já é processo natural. Que a mulher mande nos relacionar. Mais? Bem. Mas quando você tá casado com um professor, você tá fé? Mais. Mais. Era feliz. Era feliz. O que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Os maridos eu vi gritar, feliz. Não. Não, mãe, vamos falar a verdade, né? Quando você... Quando você casa com uma professora, você tá ferrado mesmo. É... Vou explicar por quê. Você casou com uma professora, ela vai mandar no relacionamento. Não tem chance de você mandar. Você casou com uma professora, ela vai mandar no relacionamento. Tanto é que tem muito marido, namorado, que você nem queria estar aqui hoje, tá? Você... queries... Precisa... pf... Você... Pf... ACERN将... Tem uns homens aí? Tem uns homens aí, você nem sabe quem sou eu? Você veio na gravação De um desconhecido Pagou a sua e a dela Tem uns que vem achando Que é Diogo Nogueira Ah, fala com isso Ah, meu Deus do céu Olha a garrafinha bonitinha Igual de escola Não tem dinheiro pra comprar Tapoeira vai nessa Não funciona É igual presente de escola mesmo Vem quebrado Olha, pensaram em tudo Pensaram até numa garrafinha Que não funciona Vou ter que beber normal Ah, meu Deus do céu Não, mas o filho de professora sofre O filho de professora sofre O marido de professora também sofre Mas quem sofre mais do que qualquer um É a professora É o professor Você sabe disso Você sabe disso Gente, falar uma coisa pra você Falar uma coisa pra você Se você nunca pegou uma sala de aula Você não tem noção do que é uma sala de aula Só quem pegou uma sala de aula Sabe o que é uma sala de aula Aquela sensação Sabe aquela sensação Aquela sensação da hora que você Sabe? Você tranca a porta E percebe que você também Tá do lado de dentro Não tem Piaget Não tem Vigósco Não tem ninguém 32 capirôs Tudo possuída Loucura Mas você tem que dominar eles Na metodologia Na didática Na didática Não pode bater Não pode ameaçar Não ameaçar Até pode Bater não pode É tão difícil controlar uma turma Você sabe disso É tão difícil controlar uma turma Que antigamente Antes Bem antigamente As rainhas Elisabeth pedagógicas Sabe? Às vezes você sabe Na escola Não em todas as unidades Mas em algumas unidades Tem a rainha Elisabeth pedagógica Nossa, ela começou Eu ia Nem existia mimiógrafa Ela antes Nem tinha todas as letras do alfabeto E Y não tinha Aí ela sabe Antigamente Antigamente Você podia Você pra controlar a turma Você podia usar de Questão física Palmatória, né? Era palmatória Ah, você não quer fazer? Pá Ah, você não vai fazer exercício? Pá Ah, não vai parar de conversar? Pá Ah, professora Mas eu fiz Mas eu quero bater Pá E eu não me divirto? Pá Pá Mas é época retrógrada Da educação É época retrógrada Terrível Terrível Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ainda bem que passou Que nunca mais volte Esse tempo Ah, não, gente Nunca mais volte Isso é época retrógrada Terrível Da educação Nossa Não Pelo amor de Deus Gente, para Imagina Poder bater Imagina Poder bater Imagina Imagina Poder bater E autorizado Pelo MEC Você poder montar Seu próprio arsenal Você fazer o seu Cacetete de EVA Com glitter Uns fitilho Embaixo Não precisava nem disfarçar Chegar na sala de aula Aqui, ó A porta aberta Um a um Pá 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 Os capirotinhos Tudo correndo Você indo atrás deles Pá A diretora passando Pá Você nem precisava parar Pá A diretora O que você está fazendo? Fala Estou batendo Estou batendo O MEC deixou O MEC deixou E pá E a criançada Correndo Se atrai Pá Pá O capirotinho Lá longe Você arranca Moleque Pá Aí você arranca A pistolinha de cola quente Imagina O MEC deixou Aí eu amo o MEC Pá E aí bater em aluno Que nem a dela Vem aqui Ah, eu não estudo aqui Não interessa O MEC deixou E pá Eu estou brincando É brincadeira Deus o livre Que nunca mais volte A esse período Retrógrado da educação Período terrível Nunca mais volte Nunca mais Quem bateu Bateu Quem não bateu Não bate mais Que nunca mais volte A esse tempo Nunca mais Mas o MEC Podia fazer Um dia TBT Só um dia Só pra quem não bateu Eu senti o gostinho Eu vou dar um tempinho Pra você explicar Pra as mais antigas O que é TBT Ela Ela riu na incerteza TBT e Solange Mas lá no fundo Tá aqui Que é TBT Na minha época Era HTPC Até agora Ele tá indo O que que é TBT Não, mas não é fácil Vida de professor Não é fácil O marido sofre Filho sofre Mas quem mais sofre É professor Hoje a vida de professor É tão difícil Mas tão difícil Mas tão difícil Mas tão difícil Que Deus Manda a chuva São Pedro Para a chuva Pros alunos chegarem Mas eu vou falar Coisa pra você Embora feliz hoje Pra calentar seu coração Pra você que tá aí também Pra você ficar Com o coração quentinho Sabia que os professores Têm um lugar especial No coração de Jesus Amém? Amém? Amém! Nós discípulas de leg Eu vou te explicar Por que É óbvio Raciocina comigo Você pode acreditar Ou não Eu acredito Que eu sou cristão Eu acredito Que Jesus realmente É salvador Mas além de ser salvador Jesus também foi um grande professor Porque ele veio nos ensinar Vamos de novo Pra fixar o conteúdo Jesus veio nos ensinar E a psicologia já diz A melhor idade Pra você ensinar alguém Alguma coisa É quando cria Quando criança A idade que você gera Aprendizado com mais facilidade É quando cria Quando criança Pois então Se Jesus Ele veio nos ensinar E Jesus sabendo disso Porque é que Jesus Não pegou Uma turma de criança Porque Jesus Sabendo que as crianças São capazes Ele escolheu Uma turma da EJA Você acha? Você acha? Hein? Que Jesus é bobo Você acha que Jesus Queria ficar o tempo todo Rodeado de criança Só criança Só criança Do lado de Jesus Só criança Essa foi a condição Pra ele vir Deus pai falou Você vai Eu vou pai Mas afastai de mim Os pequeninos Tanto é que tem uma passagem Na bíblia Quem conhece de bíblia Sabe Jesus está reunido Com os apóstolos De repente ele vira Para os apóstolos No meio da multidão O que ele fala? Deixai vim As minhas criancinhas Já viu essa passagem? Ele fala Deixai vim As minhas criancinhas Por que ele fala Deixai? Porque ele tinha proibido Ô gente Imagina gente Imagina se os apóstolos Fosse apóstolo Kids Apóstolo Kids Consegue imaginar? Só criança Do lado de Jesus Apóstolo Kids Se Pedro fosse Pedrinho Tiago fosse Tiaguinho Luca fosse Luquinha Felipe fosse Felipinho Judas fosse Judinha Vai dedar O senhor Vai dedar O Judinha Vai dedar Só criança Do lado de Jesus Só criança Do lado de Jesus Aí Jesus Andando pelo deserto Jesus peregrinando Pelo deserto E as crianças Já chegou Jesus Já chegou Jesus É aqui Jesus Já chegou Jesus Falta muito Jesus É aqui Jesus Já chegou Jesus Falta muito Jesus É aqui Jesus Imagina O desespero Jesus tentando pregar Jesus tentando evangelizar As pessoas querendo ouvir Jesus E as crianças bagunçando Se puxando Se beliscando Me mordeu Jesus Me mordeu Me bateu Jesus Me bateu E Jesus não pode bater Não pode xingar Não pode ameaçar Jesus Jesus As crianças tocando terror E Jesus Acalmai-vos Acalmai-vos Ah, filho de Madalena E as crianças Aí na frente de toda a multidão Jesus multiplica o pão e os peixes A criança Eu não gosto de peixe Jesus Está fazendo Fazendo Jesus Passar vergonha Na frente dos outros Ainda Tira o espinho Jesus Tira o espinho Jesus Tira o espinho Jesus Imagina Que loucura Por isso que Jesus falou diretamente O coração dos professores Logo Tem uma passagem Que é linda E que é direcionada A dos professores Que ele vira para a multidão E fala assim Vinde a mim Todos vós Que estáis cansados E fadigados Era final do semestre Quando ele falou isso Diz que um monte de professor Como se eu seguia ele Um monte de professor Diz que na procissão Tinha uma ala Só das aposentadas E as adaptadas Espera a nós, Jesus Nossa, ele anda rápido O Solange Espera a nós Diz Diz que tinha tanto professor Seguindo Jesus Mas tanto professor Seguindo Jesus Que diz que Jesus Acabou uma pregação Já encostou uma professora Nele e perguntou Isso daí que o senhor Acabou de falar Vai ter certificado Tudo tem que ter certificado Eu nunca vi Mas eu vou te dizer Como é que seria lindo Lindo Maravilhoso O encontro do professor Da professora com Jesus Seria apoteótico Jesus tem várias passagens Que mostram O encontro de Jesus Com seu povo excluído Marginalizado Subjugado Humilhado Consignado Tem uma passagem Que eu acho linda Assim, Jesus está andando Na multidão Com os apóstolos Ao seu redor Ele andando Aí, dentre tantos Clamores e gritos Jesus escuta Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Jesus E ele com a sua sensibilidade divina Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Ele se Volta para aquele Grita Era o cego de nascença Ele se aproxima do cego E o cego gritando Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Jesus pergunta para o cego Filho, o que você quer? Jesus, Jesus Ele fala Filho, eu estou aqui Vira Aí ele Desculpa Escapou Aí Vira ele, Pedro Vira ele Ainda bem que vocês riram O pecado está dividido Senhor Aí 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 Jesus Aí Jesus fala Meu filho, o que você quer? Aí ele fala O que você quer? Aí o cego fala Jesus, eu quero enxergar Que era óbvio Aí Jesus fala Mas ele queria ouvir da pessoa Tá bom, meu filho Aí Jesus curou ele Que lindo Nossa, passagem lindíssima Tem outra passagem Que Jesus está dentro de uma casa Curando várias pessoas Aí os amigos Descem o paralítico Por cima da casa Por cima Um testemunho de fé lindo Assim Aí vai descendo aquele O paralítico pelas cordas Os amigos vão descendo Todo mundo emocionado Jesus emocionado E a dona da casa pensando Quem vai arrumar minhas telhas? Você está aqui Mulher, bicho ruim Jesus dentro da casa dela Ela está pensando Quem vai arrumar minhas telhas? Não, que depois Jesus Você vai embora A bagunça fica Eu não vou Eu não vou arrumar Eu nem conheço Esses meninos que estão aí Eu quero saber Quem vai arrumar Essa bagunça depois Vai ser o Senhor Jesus Porque o Senhor é carpinteiro As madeiras o Senhor refaz Mas e as telhas? Aí Jesus Vem aquela cena linda Do paralítico Ele pergunta pra ele Meu filho, o que você quer? Ah Jesus, eu quero andar Levanta-te e anda Lindo Aí vem vindo a professora Aí o povo até abriu passagem Deixa passar Deixa É urgente É urgente Deixa passar Aí Jesus se aproxima da professora Fala Filho, o que você quer? Ah, eu quero trocar de sala Jesus Eu não tô aguentando Mais não Jesus Eu não tô aguentando Mais não Jesus O Senhor conhece meu coração Jesus Tô aguentando Mais não Jesus O Senhor sabe que eu trabalho Na eleição só pra folgar Jesus O Senhor sabe Diz que eu nunca É, ele sabe Tá doido Mas se eu abrir meu coração pra vocês Em relação a uma coisa que me deixa desconfortável Desconfortável em relação à educação É o seguinte A maioria das profissões tem uma relação muito bem estabelecida Onde você trabalha e você é remuner Mas o professor tem que ser por amor Ah, vai cagar Vai fora Meus ovos Por amor Para com isso Não é? Ah, parou É verdade O professor já faz por amor Já faz a educação no Brasil O que move é o amor Falta respeito Valorização Dinheiro Amor já tem, meu filho Não é verdade? Amor já tem Na base É o cerne da educação Eu vou te dar vários exemplos De que o professor faz por amor Que tanto é que o professor A professora tá fazendo sempre mais Do que são suas obrigações Sempre mais Mais Ô gente, pelo amor de Deus A escola às vezes pra, né Precisa de um dinheiro Não tem verbo Fazer um caixa dois Não sei o que Bota os professores Você sabe disso A corrupção na educação É invertida Ao invés de você tirar Você põe do seu bolso Você põe do seu bolso A escola bota os professores Pra vender rifa 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 Coisa mais desumana Que vender rifa Não tem Nossa, rifa É um negócio chato Quem vende rifa Sabe Você vende rifa É uma coisa que você faz Com vergonha de fazer Você chega pra pessoas E fala Ô você não quer me ajudar Eu tava vendendo uma rifa Aqui O que você tá vendendo? Fala, ó, um rifa Você quer comprar um rifa? Você implora pra pessoa Você implora Fala, me ajuda Por favor Eu preciso Eu tô com um bloquinho Grande Compra só uma Por favor Compre o quê? A rifa Que eu tô vendendo aqui E é dois reais Você tem que implorar Pra vender um negócio De dois reais Sabe As pessoas veem você Elas já te abandonam Elas vêm vindo Você já vem com aquele clima de rifa Você já vem aqui As pessoas até afastam Vai vender rifa Vai vender rifa Vai vender rifa É horrível vender rifa Eu acho que o inferno é isso O inferno é a eternidade Um vendendo rifa pro outro Você tem rifa Eu tenho rifa Quer vender rifa? Eu tenho rifa Do que a minha sexta Café da manhã Jogo de cama Pá Ah, Deus me livre Negócio chato Rifa do cacete Aí você fica vendendo rifa Vou te dar outro exemplo Outro exemplo Tem escola Que as vezes tem o dia da criança E aumenta pra semana da criança Que é um absurdo Não, você é tão louco O dia da criança Já é muito dia da criança Tinha que ser os dez minutos da criança Tá ótimo Criança dez minutos já cansa a gente Imagina o dia inteiro Aí a escola faz o que? Faz sempre mais Faz a semana da criança Faz um caixa dois Pra alugar até uns brinquedos Aí vai lá Alugar pula-pula Pula como se precisasse incentivar E pula-pula não é de Deus Ou você já viram a criança brincando no pula-pula? Pula-pula não é de Deus Na Bíblia tem tudo o que Deus fez Tudo Tudo Eu não lembro de ler na Bíblia E no sexto dia ele fez o pula-pula Não fez Não fez Deus não fez Aí viram as crianças brincando no pula-pula Pula-pula é terra de ninguém Pula-pula é savana Pula-pula não tem regra A única regra do pula-pula Você chega e pula Que hora? Não tem hora Só chega e pula Só chega e pula A criança quando entra no pula-pula Satanás já tá lá dentro Satanás tá falando Vem pular Vem Vem pular Pula As crianças começam a pular Parece um airfryer Aquela merda As crianças pulando lá dentro Não tem organização Só pula Pula E do nada tem um gordinho desgovernado Aqui ó Um gordinho desgovernado Uma criança grande Uma criança com seis anos Que já tem bigode imensa Pulando E Satanás falando Pula gordinho Pula E o gordinho pulando Aí você vê o desespero Nos olhos das outras crianças Os olhos estão todos desesperados E elas nem sabem o que tá acontecendo Os pequenininhos estão desnorteados E elas estão perdidas E o gordinho infeliz E o diabo falando Pula gordinho E o gordinho infeliz É um feliz E o resto desesperado E elas não sabem o que tá acontecendo E a mãe fala Vem filhinho Vem Ele tá tentando Caralho E tá preso Dentro daquele negócio Enquanto o gordinho Não parar de pular Ninguém sai Pula Pula Amor de Deus Vou te dar um exemplo Mais concreto ainda Sei lá Você pensou Na sua cabeça Falar Amanhã eu vou fazer Uma atividade na escola E irei utilizar Palito de sorvete Ó Resiliência pedagógica Palito de sorvete Aí você chegou na escola Não tem palito de sorvete Não tem palito de sorvete As amigas Esconderam As suas grandes amigas pedagógicas Esconderam Ah Não tinha nome Em outros lugares Aqui Nesse teatro Não tem gente Que esconde material Aqui não E não é nem que esconde Porque vai usar Esconde Mas pelo medo De não ter Ardilosa Ah Você achou Que ia ter palito de sorvete Não tem Mas olha que lindo A professora vai parar Nessa dificuldade Não vai Não vai Ela vai dar um jeito Ela vai pensar Em outra atividade Ela vai pensar Em outro recurso Ela vai pensar Em uma solução Nem que ela tenha Comprar 30 sorvete E chupar tudo E chupar com bresca Ela já vai começar Mas a escola é unida As amigas ajudam Ao ver o desespero Daquela chupando sozinha Vem as amigas chupar junto Aí começa Entrar as chupadoras Na sala dos professores Vão entrando E vão entrando E já vão chupando Vão entrando E vão chupando Vai amiga Chupa, 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 chupa Chupa, chupa, chupa Quando vê a sala dos professores Tá uma chupação E a desviada Você sabe que na escola Também tem umas desviadas Você sabe disso Você sabe Sabe Não, tô vendo gente Se apontar Não é pra se apontar É feio Mas tem umas desviadas Tem escola que é desviada É diretora Mas voltando aqui Meu raciocínio O professor A professora Sempre faz mais Do que tem que fazer E vem com esse papo De tem que ser por amor Como se já não fosse Já é por amor E vamos ser sinceros Vamos aqui Falar mesmo O amor é essencial Pra vida É O amor é a essência da vida É o cerne da vida É o que nos move Mas amor não paga conta Amor é amor Dinheiro é dinheiro Ou o gerente do banco Vai te ligar Cobrar uma dívida Você vai falar Posso te pagar com um abraço Um coração de EVA Não Não Porque amor não paga conta Amor não paga conta Amor não paga conta Sexo paga Tem gente que vive disso Não vou entrar aqui Em juízo de valores Tem gente que Você é adulto Eu sou adulto Nós sabemos Tem gente que vive disso E vive bem melhor que você Bem melhor que você É o fã Lógico 400 reais hora aula Você nem com doutorado 400 reais Faz as contas aí 40 horas Você troca o celta Hoje mesmo E o melhor de tudo Sabe o que é o melhor de tudo? Hein, minha filha As aulas nunca Tem uma hora de duração Geralmente Com sete minutos Toca o sinal E eu tô sendo generoso Tô contando o terceiro O primeiro sinal já é com quatro Não mexe, não mexe Mas eu nem tirei a leg Ah, mas eu conheço O meu público Eu tô brincando Eu conheço O meu público Ih Eu sei que as professoras Jamais iriam se submeter a isso Jamais Oh, que é isso As professoras jamais Iriam se submeter A trabalhar por sexo As professoras jamais Iriam se submeter A trabalhar por sexo Não é nem pela questão moral É mais pelo cansaço Ah, como é que vai conciliar As duas coisas? Não Tem que exonerar Não aguenta Como é que vai conciliar As duas coisas? Imagina As do infantil Agachando o dia inteiro Já agachando o dia inteiro O dia inteiro Agachando, levantando Nossa senhora Se tiver que agachar a noite Ela pega o ciático Nem volta mais Não, não aguenta Como é que vai aguentar ainda? Aquele dia terrível Que você ficou com duas turmas Duas turmas terríveis Duas turmas que arrancaram Sua paz Aquelas turmas terríveis Aí a noite ainda tem Que atender um cliente Deus me liga Chega na casa do homem Ela tá só o refio Acabada Dilacerada Carregando quatro, cinco bolsas O cliente até assusta Falou Nossa, veio pra morar É capaz de desabafar Com um homem Que nunca viu na vida Falou O senhor desculpa o atraso Mas não Nossa, hoje foi terrível Terrível Nossa, hoje foi terrível Nossa, meu Deus Não aguento mais Não aguento Sabe aquele dia Que nada dá certo? Nada Eu já tô com trinta alunas Coordenador Trouxe mais dois Pelo amor de Deus Não aguento mais Eu não aguento mais Nossa Cansado Mas vamos começar logo Eu tô cheio de diário Pra fechar Eu nem posso ficar aqui Vamos começar logo Vamos começar Presta atenção Presta atenção Presta atenção Ó a desenvoltura aqui Ó Tadinha Ela vive tanta escola Que nem tem referência De sensualidade Nem tem É capaz de do nada Ela mandar aqui Ó Borboletinha Tá na cozinha Tá na cozinha Aí a senhora vai gostar A dona aranha Subiu pela parede Olha Não é brincadeira Não é capaz de usar Os próprios recursos pedagógicos Pra seduzir com o cliente Aí bate no véio Com cola quente Pá Pá A de tubo grosso ainda Pra judiar Ela é grossa Uau Pá Aí pega a pistolinha Mão na cabeça O senhor tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Ó Shhh 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 O senhor quer falar? Hum? O senhor quer falar? Se quiser falar Levanta a mão Tem que levantar a mão Pra falar Shhh 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 Aí bate no véio Com cola quente Pá Pá Aí pega o guache Vamos passar guache Uh Passar guache no senhor Olha que gostoso Ó Olha que gostoso Não liga não Que isso aqui sai com água Tá bom? Isso aqui sai com água Tá? Olha que gostoso Olha Hum Olha Amarelo com vermelho Nas laranjas Amarelo com vermelho Nas laranjas Vamos carimbar Ó carimbinho Olha o carimbinho Que gostoso Olha Ah Serejinha 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 Moranguinho 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 Ótimo 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 Tem que melhorar Tem que melhorar Tem que melhorar Não Chega Parei Parei Nossa Muita bobeira Meu Deus do céu Vou fazer o seguinte Continuar essa apresentação maravilhosa Eu vou buscar a participação da professora muito especial A hora que ela entrar eu quero ver loucura Quero ver loucura Quero ver doideira Faz barulho Mais barulho, mais barulho, mais barulho Corre aqui, Márcia Boa noite Vocês estão bem? Sim Que bom, né? Que vocês estão bem Também estou Ótima É domingo à noite que a gente fica mal Você quer saber como que é a gente de verdade? É domingo à noite Aquela angústia suprema Não, eu já tenho domingo de eu estar tão angustiada Mas tão angustiada De eu falar com Jesus Ele fala, Jesus, Jesus Se for da tua vontade nem me acorda amanhã E eu não vou pôr pra despertar O senhor decide Pai, se eu não for pra escola É a sua vontade Que eu jamais vou desobedecer E a gente vem de um tempo muito difícil, né? Pandemia Foi difícil pra todo mundo Eu nem gosto de abrir muito sobre isso Mas eu Eu peguei covid três vezes Uma de verdade As outras Fico feliz de vocês entenderem que, né? De não ter julgamento Era o mínimo que eu esperava de vocês Era isso Na escola que eu trabalho Fez até campanha de vacinação Dentro da escola Que eu achei ruim Mas depois achei bom Que daí chegou as crianças pra vacinar Eles fizeram um monte de fila E eu só de olho Aí a hora que chegava a vez Dos mais bagunceiros mesmo Os terríveis Os capirotinhos Eu chegava a vez Desde os que não Eu já chegava pra enfermeira Eu falava Tá vendo isso aí? Da AstraZeneca nele A gente não quer imunidade A gente quer reação A gente quer reação A gente sofreu, né? Negócio da pandemia Que a gente teve que se reinventar Reinventar Quem fez coisa online aí Fala eu Eu Quem gravou vídeo Fala eu Eu Busca ativa Eu Eu fiz tudo isso aí E é coisa que a gente Nem sabia fazer A gente teve que aprender E negócio do online Ih Da coisa do online Do 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 Gravar vídeo Deus o livre Eu vou tirar foto minha Eu fico ruim na foto Que eu tirei minha Eu não sou boa no celular Ao invés do negócio do online Eu não sou do online Eu sou presencial Eu sou professor a raiz Eu sou do presencial Eu gosto de passar ditado Bem rápido Pra eles não ter condição De acompanhar Eles me pediam Espera Eu não Aí chegou o negócio do online Eu não sou do online Tanto é que a diretora da escola Lá A direção A secretaria de educação Fez um monte de reunião Pra explicar o negócio do online Eu fingi que entendia Uhum Uhum Na plataforma Uhum 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 No drive Eu já fui no drive Eu já fui três vezes no drive Teve reunião Que eu fiquei 40 minutos a mais Que eu não sabia sair O pessoal foi saindo Eu fui ficando Com vergonha de perguntar Onde é que sai Eu perguntei Eu perguntei Pra minhas amigas Como é que sai Elas falaram Se a gente souber Eu já tinha saído Caralho Todo mundo Todo mundo preso Lá dentro As perdidas Desorientadas Não Porque toda escola Tem as perdidas O Diogo fala É verdade Toda escola Tem as mais perdidas Você sabe De que eu tô falando Eu tô falando Ela tá aqui Na sua cabeça Uhum Mas qual que eu trabalho Márcia é a mais perdida De todas Márcia Por isso que eu falo dela Márcia é perdidice E a perdida Não precisa de ninguém Pra atrapalhar ela Ninguém A perdida Ela tem o dom De se prejudicar Sozinha Aí um dia Eu lembro A primeira reunião Online que nós fizemos A primeira Todo mundo entrou Na reunião Todo mundo entrou Na cadeia de Márcia Nada de Márcia Nada de Márcia entrar E nós já pensando Quer ver que a malacabada Foi lá na escola presencial É a cara dela Tá lá É a cara dela Tá lá Aí ela não entrou Ela não sabia nem entrar Nem entrar Aí pediu ajuda Pro filho dela Adolescente Capirotutim Não vale bosta nenhum Aí ele que jogou ela Dentro da reunião A hora que ela entrou Na reunião Meu filho A gente começou a rir A gente ria Segurava o riso Querendo rir Não podia rir Querendo rir Que a hora que Márcia Entrou na reunião Ela entrou com o nome Cuca Beludo E Márcia querendo rir E nós querendo rir Não podia ir Márcia sem entender E participativa E Márcia queria falar E piscava Cuca Beludo Quer falar Quer falar Quer falar E vai Meu Deus do céu Um dia que avisa Meu Deus Eu já não sabia Como avisar Tava no meio da reunião Aí nós mandamos no zap No zap No zap Ô Márcia Você tá Cuca Ô Márcia Você tá Cuca Beludo E ela E ela Como é que vocês sabem Olha Você vê a situação Eu marquei a depilação Eu marquei a depilação Mas só tinha pra quinta que vem Mas eu sei Mas eu sei Que tem professor Que tá se identificando Comigo Eu sei Que tem professor Aqui Vamos falar a verdade Que você não é Rainha da tecnologia Não Você não é Rainha da tecnologia Tanto é Tanto é Que tem professor Aqui Que você nem comprou Seu papo ingresso Que você não gosta De comprar no online A amiga comprou o seu A amiga comprou o seu Olha lá Aí ó Se apontando A amiga compra da outra E ainda ferrou o cartão Da amiga ainda Que às vezes Terceiriza o cartão Que nem é dela Usar o dos outros É fácil né Às vezes vira pras outras E fala Amiga Amiga Viu Viu nem compra Viu Porque ela vai comprar pra mim Ela já compra pra nós É até melhor Viu Ela já compra pra todo mundo Fica melhor pra ela Melhor pra quem Tá ferrada aqui ó E o pior Sabe o que é pior Que eu falo mesmo Você sabe o que é pior Tem gente Que tá vendo o show Deveno Não Mas eu vou contar pra vocês O pior dia que eu tive Na educação até hoje O pior dia O pior dia Sério E eu achei que esse dia Eu ia desistir Quanto que eu desisti É não vou mentir Tem dia que a gente Pensa em desistir Quase todo dia A gente quer desistir Não vou falar a verdade Eu fui levar 32 crianças No zoológico 32 crianças Viva Tudo viva Na sexta-feira Que é o pior dia Pra passear Sexta-feira Pior dia Eu não gosto Eu fico remoendo Por que que eu marquei Essa merda Nossa A única vantagem De você passear Numa sexta-feira Além do sábado É que de segunda A quinta Você se chantageia Eles Tem coisa pra fazer Tem coisa pra fazer Quer passear Não quer? Tô vendo gente Que não tá fazendo Não tá fazendo Já sabe né Já sabe Se não fizer Não vai Você não vai copiar Catelyn Você não vai copiar Catelyn Você já viu o pavão? Ele fala Não Falei Nem vai ver Catelyn não vai ver Pavão Sabe quem sou eu? O pavão Que você não vai ver É a única vantagem Que eu de quinta pra sexta Eu nem dormi Não dormi Não dormi Não consegui Não consegui dormir De quinta pra sexta Eu não preguei o olho Imagina Trinta e duas crianças Na minha responsabilidade Eu não dormi De preocupação Com os bichos Tinha animal Que era o último Da espécie Eu falei Vai acabar Amanhã acaba A hora que meus alunos Souber que é o último Eles vão matar E eles vão Imagina a alegria dele Falando pras outras turmas Foi nós que matemos Nós matemos Oh, oh, oh Quarto ano que matou Oh, oh, oh Quarto ano que matou Eu digo Oh, oh Imagina Desespero Alegria Não Aí chegou sexta-feira O dia fatídico Só que você não vai passear direto O que você faz? Antes você reunir eles na sala E vai conferir o estoque Aí eu fui conferir o estoque Aí eu contei 32 Aí eu recontei 32 Aí auxiliar Que são as Dalets pedagógicas Você sabe Sabe que as auxiliares As estagiárias São as Dalets pedagógicas Estadinha Elas não tem boca pra nada Só concordam Aham, aham, aham Vocês vão pintar A escola de guache Aham, aham, aham Aham Aí a Dalet contou 32 Aí eu recontei 32 Aí fui lá Recolhi as autorizações Falsifiquei 3 Nossa, tem umas crianças Que são terríveis Você tá a vida inteira falando Nós vamos passear Fiz de autorização Autorização, autorização Autorização Chega no dia Cadê a autorização? Autorização Meu Deus do céu Aí tá bom Fiz o nome da mãe Ainda bem que chama Roneide Que é fácil Aí Fiz uma fila Fala Vamos pra fila Fila que o 11 já tá vindo Fila 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 Enquanto não tiver em fila Não vai Vocês não sabem o que é fila? Isso é fila? Bom Diferente a fila de vocês Aí com muito custo Fiz uma fila Coloquei eles tudo alinhadinho Bem bonitinho Aí gente Eles estavam tudo alinhadinho Na frente da escola Até bonito de ver Tudo alinhadinho Tudo bonitinho Aí o 11 virou Aí só desviou o 11 Falei Parou 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 É só o 11 É só o 11 Todo mundo já viu o 11 Todo mundo já andou de 11 Todo mundo sabe o que é o 11 Vocês vão ficar drogados por causa de 11 Fazer bagunça por causa de 11 Ó Se for ter bagunça Vocês vão entrar no 11 Vocês vão conhecer o 11 E sair do 11 E nós vamos fazer trabalho sobre 11 Então vocês entram em silêncio Fica quieto que eu não quero bagunça Em silêncio Adianta falar? Adianta bosta nenhuma Quem já passeou com turma sabe do que eu tô falando Quem já passeou com turma sabe do que eu tô falando Ô gente do céu Não Cuidar do aluno em sala de aula é difícil? É difícil Mas no semiaberto Na hora do banho de sol Na saidinha Ah meu filho Nossa senhora Eles não tem maturidade pro banho de sol não Eles só querem correr, correr, correr Até na escola serve a porta da sala Eles só querem correr Eles não sabem andar no pátio na quadra da escola Só querem correr, correr Seve a porta da sala Ela já tá Mas falando Onde é que você vai? Eu não sei E ele nem sabe onde que vai o desgraçado O ex nem calculou a rota dele Nem tem um destino traçado ainda Fica correndo sem motivo Eles ficam correndo sem motivo Até cachorro tem motivo pra correr Já viu cachorro correr pra nada? Cachorro corre atrás de uma bolinha Atrás de uma CG A criança não Ela corre Não tem Nem sabe Quem você tá correndo Nem sabe A criança se nascesse com o rabo Ela ficava o dia inteiro Puta merda É desesperador Fica correndo sem motivo Eu já vi criança brincar de pega-pega sozinha E perder Perde pra sombra O lazarento perde pra ele mesmo E chora Eu perdi Pra quem? Pra mim Olha que desgraçado Aí ficam correndo Desgovernado Desgovernado Não tem motivo pra correr Fica correndo um de lá Um de cá Um de lá Um de cá Quando você vê Tira a fina um do outro E você cuidado Aí tira a fina da quina Fina da árvore Fina da trave Fina do escorrega Os gordinhos ficam aí perdidos Porque o gordinho não tem muita agilidade As outras crianças ficam correndo Em volta do gordinho E parecem que estão brincando De globo da morte Não, mas se tiver só você e eles Pode correr à vontade Não tem problema Não dá nada É impressionante Se tiver só você e eles Podem correr à vontade Mas se de repente Aparece a diretora A coordenadora Uma mãe Aí parece que o diabo Vai no ouvido deles E fala Vamos brincar de traumatismo crâniano E eles gostam de cair com plateia Mas não é qualquer tombinho É fraturinha exposta Eles batem cabeça com cabeça Eles batem cabeça com cabeça Você escuta Aí você olha bem Na esperança de seus Da outra tia Aí você olha Aí você sai correndo Correndo Você já é esquisito andando Imagina correndo Você vai no instinto aqui Tudo fica rápido e devagar Ao mesmo tempo Você Os alunos capotando Diretora te olhando Você disfarçando Alex suando A moleque escapando As inimiga de longe Só olhando E as inimiga comemorando Aí você tem que chegar Naquela criança Que acabou de cair E disfarçar Falar Pulou Passou Foi nada Pulou Pulou A vontade é de chegar No ouvido dela E falar Bem feito Bem feito Bem feito Bem feito É o carro Do bem feito Que está passando Nossa rua Temos bem feito De nada Bem feito De creme É o carro Do ninguém Mandou correr Freguesia É o carro Eu avisei Nossa senhora Dá uma raiva O sangue sobe Aí eu fui suplicando Preso o caminho inteiro Chegando lá Não precisa correr Me espera Não corre Não precisa correr Me espera Ah minha filha A hora que chega lá Que abre a porta do ônibus Quem olha de fora Acho que está pegando Fogo dentro do ônibus Já sai aquela avalanche De crianças correndo 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 Tudo correndo Dá para ver o desespero No olhar dos animais O papagaio Fudeu Fudeu É o quarto ano Fudeu O bicho preguiça Tentando se salvar Eu saí Todos correndo Você acabou de falar Sai tudo correndo 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 Tudo correndo Todos correndo Todos correndo Só sai você Andando E o gordinho Te acompanhando E o gordinho Sai dedurando Os amigos ainda Alá tia Correndo tia Alá é correndo tia Alá é correndo tia Eu não estou correndo Eu não estou correndo Aí dá vontade de falar Mas você está precisando Duvido se eu cansar isso Mas duvido Duvido E é desesperador Porque é a sua responsabilidade Você sabe disso Deus o livre guarde Conte as iguais com o aluno Você que é responsável Por isso você fica tensa Que é igual uma carcereira Você fica Tem que estar o tempo todo ligado Daqui a pouco tem uns dois Três lá longe Você fala Vem pra cá E lugar público Você não pode xingar De xingar Você tem que fingir Que você é equilibrado Aí você vai mais na Mais na expressão Fica Fica aqui Vem pra cá Tira a mão Tira a mão Tira a mão Tira Tira não Tira a mão Ah tem criança Dá vontade de falar Põe a mão Põe Põe a mãozinha Põe Ninguém está vendo Põe 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 Não vou contar Pode pôr Pode pôr Põe a mãozinha Põe 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 a mão Na boca Do leão Vai assim Duvido Isso aí Assim Duvido Duvido Isso aí Assim Duvido Quem passar o ferrinho Ganha Vamos ver Vai Vai ganhar Da tia Vai ganhar Vai mais Vai mais um pouquinho Vai Vai O Enzo Vai ganhar Da tia A tia Tá triste Vai ganhar Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Vai mais um pouquinho O leão Só vai lember Deixa ele lember Ele vai lember E a sua responsabilidade Por isso Foi ficar doido Aí uma hora Eu distraí um pouquinho E eles já estavam Jogando comida nos bichos Comida Falei Para Estão doidos Jogar comida nos bichos O homem vai brigar com a gente Para Eu não quero ver ninguém Desperdiçando comida Presta atenção Presta atenção Eu não quero ver ninguém Desperdiçando comida Aí o gordinho fala Eu não estou dispersando Você eu sei Né meu amor Você eu sei Você não desperdiça Né Você Você eu sei Você não desperdiça Né mesmo Né E onde é que você arrumou Essa banana Que ninguém tinha banana Onde é que você Por que que o macaco Tá triste Hein Por que que o macaco Tá triste Você pegou do macaco Essa bananinha Pegou Não mente Quem tinha banana Quem te deu banana Tá bom Então você não pegou Né Mas sabia que se essa banana For do macaco Você vai morar com o macaco Sabia disso É Quem come as comidinhas Dos bichinhos Vai morar com eles Você viu o mogul Comeu a comidinha Do lobo Virou o mogul Menino lobo Aí você vai virar Vai morar com eles Você comeu a bananinha deles Depois no final do dia A gente vai Todo mundo embora Você vai ficar Não chora Não Sem chorar Não A tia não tá brigando A gente tá conversando Não é que a gente tá conversando Né A gente tá conversando Não é mesmo Não é A gente tá conversando Né Cadê aquele sorrisão Isso Engole o choro Engole Engole o choro Engole com banana É gostoso Choro com banana É gostoso Isso Só vai morar com o macaco Quem comeu mais de uma Uma só Não tem problema Viu É só quem comeu mais de uma Que vai morar com eles Tá bom Tá Por que que você tá chorando ainda Quanto você comeu Nove Você tá com cãibra Tô de olho Vai morar com esse Aí tinha um tempinho livre ainda Que o ônibus já tava chegando Aí eu deixei eles à vontade Deixei à vontade Aí uns ficaram jogando Outros ficaram brincando O ônibus foi chegando Aí o ônibus chegou A hora que o ônibus chegou O que que você vai fazer? Vai contar isso Aí eu fui chamando Eu fui contando Vem, 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 vem Vem, vem, vem Fui contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, seis, vinte, seis, vinte, oito, vinte, oito, vinte e nove Trinta e um Trinta e um Aí eu já Aí Aí eu mordi a leg na hora Já mordi Meu Deus Aí contei de novo trinta e um Aí recontei trinta e um Aí contei de novo Falei, conta, Dalit, conta Aham, aham, aham Aí a Dalit contou Falei, quanto que deu? Ela, vinte e oito Não, eu vou falar a verdade Não, eu nem tava pra brincar com isso aqui Ô gente, pelo amor Ó E eu não desejo isso pra ninguém Só quem passou por isso sabe Que é a sensação Ô gente, agora é sério Só quem passou por isso sabe A sensação desesperadora que é Horrível Gente do céu E eu não desejo isso pra ninguém A pior sensação do mundo É a sensação de você perder uma criança Sem planejar É horrível Aí eu contei trinta e um Recontei trinta e um Contei de novo trinta e um Mas pra mim tava todo mundo lá Todo mundo Eu até falei pra Dalit Acho que a gente vem em trinta e um Aham, aham Aí foi no instinto mesmo Foi meio sem pensado Eu falei pra turma Presta atenção, turma Presta atenção aqui Seguinte Ó Presta atenção Presta atenção Por enquanto, turma Por enquanto Tá? Se alguém perguntar Nós viemos em trinta e um Tá bom? Vocês não deram falta Eu não dei falta Às vezes a mãe não vai dar falta Então se alguém perguntar Nós viemos em trinta e um Em trinta e um Aí do nada a Sofia corrigiu Sempre tem uma É prestativa, mas é demais Gente, é pra copiar Eu já copiei Gente, tem exercício pra fazer Eu já fiz E agora? Agora morre É muito Alguém quer apagar o quadro? Deixa que eu apago Ai Tóxica Lá e corrigiu Na frente de todo mundo Na frente de todo mundo E a Sofia te língua presa Ele falou Não, potetou Não, potetou Ok, o que foi Sofia? Fala Sofia O que foi? Fala Sofia O que você quer? O que você vai falar? Hã? Ah, potetou Ah, potetou Ah, potetou Mas Sofia Agora você começou Agora você vai falar Quem foi? O que você quer? Quem foi? Hã? De que? O que você vai falar? O que você vai falar? Hã? 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 Uhuhuh! Eu falo, ô, professor, aquela hora a teota pôr que te te peguei e te toi. Aí... Aí agora a teota pôr que te te peguei e te te um. Eu não vou falar que te te peguei e te um, que te te peguei e te toi. Vem quando que a gente vê ela, e te te toi. A teota pôr que te 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 um, a teota pôr que te 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 toi. Falei, mas você tem certeza? Falei, a teota pôr que te 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 peguei e te te toi. Eu tenho certeza que a teota pôr que te te peguei e te te toi. Tá, mas nem eu sei quem tá faltando, filho. Nem eu sei quem é que tá faltando. Falei, eu tenho quem tá faltando. Ah, você sabe quem tá faltando? Eu tenho quem tá faltando. Então fala pra nós quem tá faltando. Você é a única que sabe quem tá faltando. É quem tá faltando. É quem tá faltando. Na minha opinião, a teota pôr que tá faltando. Não entendi nada. Fale de novo. Quem tá faltando? Quem tá faltando? Na minha opinião, tá faltando. Eu tô toto. O toto. O toto. O toto. Eu não sei quem que é toto. Quem que é toto? Eu não sei quem que é toto. Olha na chamada, ninguém é toto. Quem que é toto? Ah, a Dalit. Aham, aham, aham. Eu não sei quem que é toto. Procura quem que é toto. Eu não sei quem que é toto. Eu não sei quem que é toto. Tá faltando toto. Eu não sei quem que é toto. E as crianças? Eu não sou toto. Eu não sou toto. Ai, procura toto. Não acha toto. Procura toto. Vai atrás de toto. meu Deus meu Deus o que que eu fiz Jesus o que que eu fiz Jesus aí saia atrás desse menino desesperado, cadê ele, cadê esse menino aí fui no banheiro, não tava fui no administrativo, não tava, fui na lanchonete, não tava fui no macaco, não tava falei, meu Deus do céu o que tá acontecendo, isso nunca tinha acontecido comigo nunca tinha passado por isso, não sabia o que fazer todo mundo usou lógica atrás dele ninguém achava, ninguém achava ninguém achava, eu quase que falei pras crianças vocês vão embora a tia vai fugir vocês vão cadar nunca tinha acontecido isso comigo, não sabia se eu ligava pra mãe, pra diretora, não sabia o que eu fazia aí eu desesperado, é que as crianças já estavam chorando, estavam anoitecendo, 11 querendo ir embora, eu falei pras crianças, vamos fazer o seguinte preciso colocar vocês protegidos vamos lá pro ônibus, depois eu vejo o que eu faço eu venho procurar, vamos lá no ônibus, depois eu volto aqui procurar tá bom? vamos lá no ônibus, todo mundo vamos lá pro ônibus, a hora que eu entro dentro do ônibus, quem que tá lá? o gordinho chorando eu não quero morar com o macaco obrigada beijou adorei vocês beijou, beijou, beijou vou lá buscar o Diogo que ele já vem beijou meu Deus do céu nossa senhora, quase que eu enfartei quase que eu enfartei, Sofia bebei água mas deixa eu contar um negócio pra vocês que eu gosto de deixar uma mensagem até de finalizar homenageando de certa forma minha mãe que eu falei lá no começo do show que minha mãe foi professora eu nunca vou esquecer um dia né dentro dos ensinamentos nunca vou esquecer o maior ensinamento físico que minha mãe me deu porque assim minha mãe era professora né e eu ia pra escola junto com uma mãe todo dia que eu estudava na mesma escola que minha mãe trabalhava eu não desejo isso pra ninguém mas é ruim pras duas partes é ruim pro filho é ruim pra mãe também e a escola era perto de casa aí eu ia pra escola todo dia com a minha mãe a gente ia a pé e voltava a pé ia a pé e voltava a pé nunca tive o prazer de ir com meus amiguinhos pra escola eu só com a minha mãe nunca tive a oportunidade de brincar de apertar a campainha e correr um dia eu apertei com a minha mãe só eu corri e ela ficou fez eu voltar falou você que apertou você que vai assumir vem cá tive a falar pro homem fui eu que apertei e minha mãe pra escola ela carregava duas, três, quatro bolsas eu lembro até hoje minha mãe carregava um monte de bolsas às vezes além da minha mochilinha eu tinha que carregar mais duas bolsas pra minha mãe não, quem olhava nós dois na rua pensava olha, perderam tudo na enchente eu já vi minha mãe disputar caixa de papelão com o catador uma vez a gente parou no semáforo o homem deu dois reais pra nós minha mãe aceitou minha mãe essa doida a gente voltava da escola todo dia junto e só pra vocês entenderem o negócio eu tenho muito medo de espírito só pra vocês entenderem uma coisa eu vou contextualizar eu tenho muito medo de espírito mas muito quanto? muito, muito eu não durmo com o pé pra fora da cama o meu pé tem que ficar pra dentro da cama envelopado na coberta eu não gosto de deixar ele pra fora eu tenho a impressão que eu tô facilitando pra satanás eu já era professor eu dava aula e eu era professor e eu tinha medo da loira do banheiro todo mundo conhece a história da loira do banheiro a loira do banheiro eu morria de vergonha de algum aluno chegar pra mim e falar tio, eu tô com medo de ir no banheiro eu ia ter que falar eu também vamos ter que chamar outro tio pra ir com nós porque a loira do banheiro era um fantasma lembra a loira do banheiro era um fantasma que tinha a loira do banheiro ah, o fantasma da loira do banheiro hoje eu sei que a loira do banheiro nem é um fantasma é só a professora que foi mijar e não quis voltar vamos amiga vem alegre tudo mijado aqui ó e eu vou contar um negócio e eu fiquei com essa coisa que eu acabei de desafiar o inimigo desafiar um dia eu tava indo pra escola com uma mãe eu tava com um fiapinho de linha de costura na boca eu lembro até hoje do nada o que que eu fiz? uma aposta com o diabo fiz um jogo olha que menino doido eu indo pra escola com uma mãe eu lembro até hoje eu tava olhando pro chão aqui assim ó eu comecei a falar em pensamento aqui eu tô com um pedaço de linha na minha boca eu tô com um pedaço de linha na minha boca se essa linha ficar na minha boca até o final da aula eu já vou pro céu porque eu sou de Jesus agora se a linha cair na minha boca você pode vir me pegar aí eu cheguei na escola daí eu cantei daí eu brinquei aí eu corri e eu corria de boca aberta ó, eu esqueci da aposta esqueci aí chegou a hora do recreio que era a hora que eu mais gostava que eu era bem gordinho gordinho assim eu tava feliz, feliz merendando, feliz comendo minha merendinha feliz aí no meio da melenda eu lembrei da aposta nada de linha nada de linha nada de linha nada só arroz era canja esse dia só arroz arroz e eu chorando arroz arroz as outras crianças começaram a chorar que acharam que a canja tivesse estragado daqui a pouco tinha criança chorando arroz arroz mas eu chorando muito alto muito alto sabe quando a criança chora tão alto mas tão alto tão forte que ela chega a perder o áudio fica só dublagem aí só recarrega eu chorava desesperado chorava aí a inspetora me viu chorando foi correndo me acudir correndo imagina eu era filho de uma professora piruidade daí ela veio correndo e eu chorando desesperadamente ela o que que foi o que que foi eu perdi uma aposta eu perdi e ela é muito solista muito fala com quem que você apostou fala tia vai conversar com ele pra você foi se a tia for tia não volta mais gente eu chorava desesperadamente eu chorava foi juntando gente foi chegando gente foi chegando gente e eu chorando chorando as pessoas queriam entender e ela põe pra fora fala vai ser melhor põe pra fora abre seu coração põe pra fora aí eu falei eu abri meu coração pra ela falei tudo eu tava vindo pra escola com uma linha na boca aí eu fiz uma aposta com o diabo eu fiz eu contei tudo pra ela contei tudo falei da aposta falei da linha eu contei tudo eu abri meu coração falei tudo pra ela tudo o meu desespero foi que depois que ela me ouviu ao invés dela me acalmar me tranquilizar ela gritou acha a linha do menino acha a linha do menino aí já juntou ela com a Cida Merendeiro que era evangélica o gente a Cida entrou em oração na minha frente a Cida ficou ô senhor ô senhor teu filho fez uma aposta com o inimigo senhor e perdeu a aposta meu pai agora Satanás tá vindo pegar ele Jesus ô xandala vacandala xuriabandala candala xandala e olhava pro tio do portão fecha o portão Satanás tá vindo fecha e as crianças correndo e gritando Satanás Satanás uns perdidos gritando arroz arroz virou uma loucura correria gritaria gente se jogando no chão gente subindo gente descendo gente desesperada virou um caos o recreio um caos aí eu fui parar na diretoria eu fui pra diretoria porque disse que eu inventei uma história que tinha o Satanás possuindo as crianças pelo arroz tinha nada a ver esse dia sobrou tudo a merenda ninguém quis comer ninguém ninguém a merendeira falou quer arroz? não, não, não e as crianças que comeram estavam estão possuídos estão possuídos e tava mesmo mas nem era por causa do arroz tava faz tempo já aí eu lembro que eu tava na diretoria no cantinho na diretoria o diretor na minha frente eu no cantinho aí chamaram minha mãe aí chamaram a minha mãe e o desespero de uma mãe que é professora é saber que é o filho dela que tá na diretoria aí minha mãe veio chegando se aproximando eu no cantinho diretor na frente minha mãe foi chegando a diretora já tinha encolhido meu depoimento juro pra vocês eu no cantinho a minha mãe nem me olhou ela só parou aqui ó de frente com a diretora ela nem me olhou o que que isso aí fez? esse aí posso saber o que que isso aí aprontou dessa vez? esse aí esse aí nascido dela a diretora então ele parece que fez uma aposta com o diabo o pior é que ele perdeu a aposta e agora me parece que o diabo tá vindo buscar ele minha mãe tá vindo não cheguei muito obrigado valeu 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 muito obrigado muito 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 obrigado vocês foram incríveis vocês foram incríveis que legal que honra que honra viu muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito sem palavras viu emocionado obrigado feliz feliz que sabendo que vocês gostaram muito 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 feliz tá foi sensacional obrigado tá fico muito muito feliz muito feliz muito obrigado valeu gente obrigado beijão boa noite obrigado beijão beijão beijão